Fala, Nossa Atleticana! Tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre o que deu errado na estratégia escolhida pelo técnico interino Wesley Carvalho para a partida entre Atlético Paranaense Internacional e o que poderia ser feito de diferente visando a partida do próximo domingo entre Curitiba e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações da cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupo de WhatsApp e Telegram sobre Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá gente, direto da nossa prancheta tática para falar um pouquinho sobre o que deu certo e o que deu errado na partida em que o Furacão venceu o Internacional na Liga Arena e projetar também o que poderia ser feito visando a partida do próximo domingo entre Curitiba e Atlético pelo Brasileirão. E como vocês já sabem, para mexer no painel tático não consigo ficar olhando para a minha câmera, preciso olhar para a tela do meu computador. Então peço licença para vocês para que a gente possa fazer esse vídeo numa boa. na última partida, na vitória do Atlético sobre o Internacional, eu já estou colocando em campo com as alterações que foram feitas no primeiro tempo, as centradas do Bruno Pérez e do Pablo nos lugares de Matos e de Vitor Roque, o Atlético mudou a sua postura tática, inclusive visando atender um grande pedido da torcida, que era a gente ter Vitor Bueno e Bruno Zappelli atuando juntos. Isso lógico, considerando que saiu em campo também Canóbio, que voltou da seleção do Uruguai, e o Vitor Roque, que é a grande referência que o Atlético tem no seu sistema ofensivo. Para fazer isso, o Atlético, que vinha atacando num 3-4-1-2, acabou se reestruturando em um 4-2-3-1, onde a gente tinha Matoson, depois Bruno Pérez na lateral direita, Kaká e Thiago Alino na dupla de defesa, Esquivel na lateral esquerda, mais preso, mas diferente do papel que ele costumava fazer quando fechava por dentro para trabalhar na construção da saída, Fernandinho e Eric se alterando entre a função de primeiro e de segundo volantes, isso mudou bastante durante o jogo, o Vitor Bueno começando a partida do lado direito, Canóbio pelo lado esquerdo, o Zappelli como esse meio atacante, como esse engante argentino, próximo do Vitor Roque, que depois foi substituído pelo Pablo. Quando o Atlético não tinha a bola, desculpem, a formação era essa que vocês estão vendo na tela, e quando não tinha, o Atlético se portava de maneira diferente daquilo que vinha fazendo até então. Até então, o Atlético recuava com 5 na defesa, com Kaká, Thiago Alino, Esquivel por dentro, e um ala que retornava como lateral esquerdo, um ponta que retornava como ala esquerda, desculpe. E na partida contra o Internacional não foi isso que a gente viu, a gente viu o Atlético recompondo com duas linhas de 4 na maior parte do tempo, e essas duas linhas de 4 sendo formadas por Eric Fernandinho, evidentemente, Canóbio e Vitor Bueno, com o Zappelli ficando mais à frente com o atacante, primeiro com o Rota e depois com o Pablo. Isso foi uma coisa positiva, tá? A torcida pediu muito essa mudança, mas ao mesmo tempo em que isso atendeu os desejos da torcida, em alguns momentos gerou alguma situação interessante, o posicionamento do Vitor Bueno por dentro, por fora, por exemplo, acabou afastando muito o Vitor do Zappelli, do Fernandinho, dos principais articuladores de jogadas do time do Atlético. Isso acabou limitando a influência do Vitor do jogo, tanto enquanto ele estava do lado direito, quanto nos momentos em que ele esteve do lado esquerdo, em dado momento ele inverteu com o Canóbio. E achei que não funcionou bem, gente. O Atlético pode sim jogar com o Bruno e o Zappelli juntos, com o Zappelli e o Vitor juntos, mas isso vai depender de que haja aproximação entre eles para que a capacidade técnica, a criatividade, a visão de jogo de ambos, acabe permitindo que o Atlético construa pelas interações entre esses jogadores, que podem, evidentemente, ser muito reforçados pela presença de um jogador como o Fernandinho no meio de campo. Mas dessa estrutura não funciona bem. E por esse motivo, o Atlético teve tantas dificuldades para criar durante a maior parte do jogo. Isso, lógico, aliado ao fato de que o Internacional se defendeu de maneira muito consistente e, em alguns momentos, recorreu a muitas faltas, inclusive algumas faltas mais violentas, mais fortes. Agora, o Atlético teve aí a sua parcela de responsabilidade. A formação não funcionou como se imaginava. E acho que isso pede uma reanálise daquilo que foi feito, não para deixar de escalar Vitor Bueno e Canóbio, se bem que nesse caso, daqui a pouquinho, a gente vai falar que o Vitor Bueno vai precisar sair do time, pelo menos, para essa partida. Mas para que a gente possa reposicioná-los em campo de uma maneira em que eles se aproximem um do outro. E para isso, gente, eu entendo, e sei que muita gente vai vir aqui me criticar por dizer isso, que o Atlético poderia e deveria voltar ao seu modelo com a construção A3 no sistema defensivo, com o Esquivel por dentro, o Thiago como homem da sobra, o Kaká como esse zagueiro pela direita, com o Bruno Pérez mais liberado para avançar, que mais para frente pode ser o Márcio, daqui duas ou três semanas ele deve estar de volta, vai depender de como o Bruno vai performar nesse caminho. Fernandinho e Eric não mudam nada. E aí a gente tem um primeiro grande problema, porque para enfrentar o Curitiba, ainda não teria nenhuma dificuldade. O Vitor está suspenso, não vai a campo. E por esse motivo, o Wesley poderia, inclusive, escalar o coelho, que vinha fazendo bem esse papel pelo lado esquerdo, até o momento em que o Wesley decidiu fazer essa mudança. E aí a gente pode ter o Zappelli como meio atacante, mais ou menos como ele jogou contra o Inter mesmo, se aproximando de uma dupla de ataque formada por Canóbio e Pabllo, ou Canóbio e William, que é o que a torcida tem pedido muito. Mas se vocês leram a minha coluna do Furacão.com, que foi publicado no último sábado, sabem que eu vou ainda um pouquinho mais longe, eu faço a coisa um pouquinho diferente. Eu escalaria o Rômulo como homem de referência do ataque para essas partidas, ou para essas primeiras partidas em que o Atlético não terá o Vitor Rocha. Eu acho que o Rômulo, atuando na sua posição de origem, onde ele conseguiu se destacar no Campeonato Paranaense, pode sim ajudar muito a equipe por oferecer uma presença mais física na área, o Rômulo é um atacante de 1,90m, pela capacidade de definição que ele mostrou ter, principalmente durante o Paranaense, mas em alguns outros momentos também, e pelo fato que o Rômulo tem a capacidade de deixar a grande área e participar da construção da jogada sempre que necessário. Então eu acho que o Rômulo teria mais a oferecer do que um Pablo, que a gente conhece o jogo dele, é um jogador importante, um jogador útil, líder do Enem, mas entendo que tem menos a oferecer do que outras alternativas, e entendo que o Rômulo deveria ser a primeira a ser testado. Agora, lógico, para enfrentar o Curitiba é mais simples, a gente teria como estruturar a equipe dessa maneira que eu mencionei para vocês, com o Cuede fazendo ponta-ala, ou até de que se fechando com a linha de 3, com a linha de 5, desculpem, Erick e Fernandinho, com o Canove recuando como esse meio campista adicional, e o Zappelli podendo permanecer à frente, junto com o Rômulo, porque o argentino tem reclamado desde que ele chegou ao Atlético da dificuldade de adaptação ao ritmo, a intensidade, a competitividade do futebol brasileiro, na comparação com aquilo que ele encontrava na Argentina. Então, colocar o Zappelli na última linha, na primeira linha ofensiva, no momento que o Atlético não tem a bola, acaba diminuindo a responsabilidade dele sem a bola, e tornando a presença dele mais segura para o time dentro de campo. O Canove faz isso muito bem, tem feito, inclusive, com o Marcelo Bielsa, na seleção do Uruguai, esse papel de volante, de meia, de meio campista interior, como se chamam os espanhóis, os hispanohablantes, né? E acho que isso poderia funcionar muito, muito bem, tá? Então, não teria segredo. Lógico, eu sei que a maioria de vocês vai querer o Willian aqui, por isso vou deixar ele aqui, mas o Atlético poderia trabalhar, sim, contra o Curitiba. A grande questão é que no retorno, ou, na verdade, na sequência da temporada, a gente teria o retorno do Vitor Bueno, e aí a gente teria que fazer uma escolha sobre como encaixá-lo na equipe. Isso significa que um desses jogadores de frente teria que deixar o time, né? Inclusive, poderia ser o Coedio, por exemplo, com o Canove atuando como ala, mas me preocupa o fato de que o Canove, sempre que jogou muito colado na linha lateral, teve muita dificuldade para ser produtivo, e sempre que ficou muito afastado do ataque, ele acabou perdendo muita influência nas transições ofensivas, nos contra-ataques, nas saídas em velocidade, onde ele tem sido muito útil ao Atlético desde que ele assumiu esse posicionamento de segundo atacante, antes perto do Vitor Roque, agora perto de quem quer que o Wesley escolha para ser o substituto do Vitor. Então, uma alternativa que eu considero mais interessante, isso para a partida depois do Atletiba, seria a gente manter o Coedio pelo lado esquerdo para não sacrificar o Canove. Ter o Vitor como esse terceiro homem de meio de campo, como esse meio atacante, como esse homem de ligação, com o Zapeli mais livre para se aproximar, aliás, desculpem, com o Vitor como esse homem de ligação, o Zapeli mais livre para se aproximar de um atacante, que poderia, inclusive, ser o... Aliás, estou falando bobagem, gente, desculpa. Com o Zapeli como esse meio atacante, o Canove livre para se aproximar, então a gente poderia explorar tudo aquilo que o Canove tem oferecendo as transições ofensivas, e o Vitor Bueno como um centroavante, mas um centroavante de mobilidade, não tão preso na área. A gente sabe que o Vitor, ao longo da carreira, quando ficava muito preso, ou pelos lados, ou muito preso entre os zagueiros adversários, sofria bastante. Eu acredito, acredito, que o Vitor Bueno, como centroavante do Atlético, com liberdade para ser aproximados à pele, abrindo espaço para as infiltrações, seja do Canove, seja eventualmente do Coelho por fora, ou do Bruno Pérez, na ultrapassagem, poderia ser uma alternativa bem interessante para o Atlético, e acho que a gente poderia ganhar ainda mais poder de fogo se o Wesley Carvalho considerasse, por exemplo, ter o Fernandinho mais preso, ou o Eric chegando mais à frente, o Eric tem essa capacidade de aparecer na área adversária, a gente viu isso duas ou três vezes contra o Internacional, o Eric inclusive fez o primeiro gol do Furacão na ocasião, e ele poderia acrescentar capacidade, poder de chegada na área de definição, compensando esse movimento do Vitor Bueno para fora. Outro jogador que poderia fazer isso muito bem seria o Alex Santana, mas eu honestamente não vejo o Wesley Carvalho abrindo mão do Eric, o Eric tem um papel tático, técnico, muito importante dentro de campo, não vejo ele deixando a equipe titular. Então, gente, na minha cabeça, para o restante da temporada, eu acredito que o melhor Atlético poderia passar, evidentemente com a saída do Del Link, e o retorno do Bento, que pode acontecer inclusive para esse final de semana, passaria pelo Atlético readotar a saída com três atrás, com o Coelho pelo lado esquerdo, onde ele foi extremamente importante, mantendo a dupla de volantes com o Eric e o Fernandinho, com o Eric tendo liberdade para chegar à frente, o Bruno se ocupando do corredor direito, da mesma maneira que fazia o Mattson, o Mattson não deve demorar a voltar também, Zappelli, Canóbio e Vitor Bueno à frente, com o Vitor Bueno não ficando tão preso. E uma outra alternativa interessante, que a gente vai voltar até em algum momento, é o Christian, o Christian que poderia voltar para ocupar, seja aquele lado esquerdo, seja uma vaga ali por dentro do meio de campo, de forma que vocês preferirem. Eu confesso que, no momento, eu ainda preferiria ver o Christian por aqui, no momento da volta dele, atrapalhando com mais um jogador por dentro, dando poder de criação ao Atlético no meio de campo, mas acho que tem gente que gostaria de ver ele trabalhando em outras posições. Então, gente, recapitulando, para mim, para domingo, a gente tem a facilidade de, a facilidade, né, a facilidade para escalar o Atlético pela ausência do Vitor Bueno. Então, a gente poderia trabalhar com Cacá, Thiago Heleno, Esquivel, Bruno Pérez, Eric, Fernandinho e Coedio, não Christian, né, Zapeli, Canóbio e o centroavante escolhido para ocupar a vaga que seria do Vitor Roa. Agora, para a sequência da temporada, eu trabalharia com o Vitor no comando do ataque e os jogadores com capacidade de infiltração vindo de trás. Acho que isso poderia oferecer bastante dinamismo às jogadas ofensivas do Atlético e fortalecer um time que tem pecado bastante em alguns momentos, justamente por essa pauta de movimentação, por essa pauta de fluidez que gera uma dificuldade de romper barreiras defensivas bem construídas, como a gente viu fazer o Internacional do Eduardo Cudê na própria Ligarena. E você aí, gente? O que vocês imaginam para o restante da temporada do Atlético? O que o Wesley Carvalho poderia fazer para qualificar essa equipe pensando em conquistar a vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores? Fico esperando aí os comentários de vocês. Vocês sabem muito bem que eu leio todos, respondo todos na medida do possível. Então é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui o painel tático. Já volto para me despedir de vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta para o Atlético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Teticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.